...ficar o grau formando Demison Luiz Maia de Jesus Conceição Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama Nego drama, cabelo pesco e a pele escura A ferida achada, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não ver nada Não cedo mais pela, longe meio ofuscada Sente o drama, o preço a cobrar Ratifica o grau de médico a Davidson Luiz Maia de Jesus Conceição E para a entrega do diploma, seu pai Luiz Cláudio da Conceição Conceição, sua mãe Rosângela Maia de Jesus Conceição E sua linda avó Bertolina Maia de Jesus São Paulo, agonia, que sobrevive em meia zona Que covadia, periferias, vieras, cultício Você deve estar pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão dos meus frutas de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajetos de glória Convidamos para ratificar o grau Formanda Diany Góes Carqueja Conrado Que todo pensamento seja positivo Tchim, tchim, tchim Tchim Obrigado.